Eu pertenço a uma raiz que se chama Atim Mossó Candengó Ingomessa, que é conhecida no mundo inteiro como raiz da goméia. Dentro do Rio de Janeiro, nasceu no bairro Duque de Caxias, com o meu falecido avô, Jãozinho da Goméia, que foi um dos pais de santos que dentro do Brasil conseguiu reunir mais pessoas. Enquanto ele era vivo, ele era pai de 5.512 pessoas. Depois do seu falecimento, a raiz cresceu cada vez mais. Imagina, 5.512 tornaram-se grandes pais e mães de santos pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Escolhi a cidade de Jaguarão por a casa do destino. Em 1982, teve uma festa de Xangô, onde estavam presentes aqui as maiores autoridades da cidade. Estavam lá presentes conosco. Para mostrar que dentro do candomblé existe também o pobre, existe o médio, existe o rico. Tem muita gente que pensa que nossas religiões afro-brasileiras são de pessoas assim, que todo mundo é qualquer coisa, que ali não vá o universitário, que ali não tem doutores. Eu tenho filhos de santo advogado, filhas de santo artista plástico, como está aqui Dona Lourdes, que é uma escultora. Então, quer dizer que a religião nossa é uma religião de respeito, como qualquer outra religião. Nós, mesmo do candomblé, estamos precisando de uma coisa muito séria, que as autoridades, que os políticos nos dêem, que é um apoio na mídia para o direito de resposta. Porque essas igrejas aí fantasiosas vão para o canal de televisão que são proprietários e falam qualquer coisa das nossas religiões afro-brasileiras. Chamam nossos orixás de encosto. E nós não temos a força, dinheiro, para ter um canal de televisão para chegar ali e explicar para as pessoas. Como eu vou fazer agora. O candomblé é regado de natureza. O que me fez apaixonar-me por jaguarão? Eu vim para passar uma semana e estou aqui há 30 anos já. É a natureza que jaguarão tem. Porque orixá é natureza, orixá é simplicidade. Isso aqui é um otá, é a pedra que a gente assenta um orixá. É uma coisa simples. Nós não precisamos de luxo, não precisamos de palácios, não precisamos de tronos enfeitados de ouro. Nós só queremos e precisamos é isso. Uma natureza limpa. E isso eu encontrei em jaguarão. Encontrei uma natureza linda e limpa. Encontrei um rio maravilhoso, com muitas pedras. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho umas frações de campo que tem também esse pedaço da natureza que era o meu sonho e consegui. Então nós, do Dino Candomblé, nós queremos é a natureza. Nós temos essa natureza maravilhosa em jaguarão, temos mata, temos essa fauna e flora, tudo em conjunto, em harmonia com esse maravilhoso rio de jaguarão. Ainda para melhor, para a benção de Olorum, a gente viaja um pouquinho, faz um pouquinho de contrabando do corpo, vai do outro lado, tem uma lagoa, mirim. Aquilo ali, para a mãe e a mãe já, é um santuário. É um santuário que ali tem a mistura das águas. Aquela mistura das águas tem uma axé, que a gente chama força. É uma força enorme. Então, jaguarão é abençoado. Essa foi uma das razões de a gente trazer o Candomblé. E a simplicidade do Candomblé é isso aqui. A pedra onde fazemos o santo. A finalidade dos porcos. Isso aqui é pemba. Vem da natureza também. Então, essa pemba aqui, preparada com outros axé, vai dar felicidade, fartura, vai ajudar na saúde das pessoas. Com coisas simples, é o que eu quero me referir. Que coisas simples funcionam. Nós não precisamos de grandes esportes para fazer a coisa funcionar. A bucha, que é uma coisa que os antigos usavam, que foi trazida pelos africanos, sementes escondidas dentro do pouquinho que eles trouxeram nos navios negreiros, está aqui a bucha. Isso aqui dentro do Candomblé é importantíssimo, é ouro. Isso aqui é para a gente dar uma só sé no corpo e no otávio, na pedra. A gente não limpa uma pedra de santo com uma esponja comprada no supermercado. Ele tem a bucha, que é a natureza. Isso aqui é um caramujo. Esse aqui, graças a Deus, veio da Nigéria, foi um presente que eu ganhei, tem muito axé. É também um mutecílio importantíssimo no Candomblé. A gente tem um otá, não esse aqui, um outro tipo de otá. Colocamos aqui dentro, eu posso assentar uma Oxum, eu posso assentar uma Yemanjá. Dependendo da origem do caramujo. Então, quer dizer que coisas simples como coco. A gente come o coco, usa ele em quase todas as comidas de santo. Nós usamos o coco e depois nós não jogamos fora, não. Agora tem que ter a ciência de cortar ele, para aproveitar. Isso aqui se chama cuieté. O cuieté é utilizado até na Umbanda, para os pretos velhos, que gostam de tomar selvinho. O cuieté, esse negócio de copo, de vidro, caneco, isso é do tempo do invento. Porque aqui está a origem, o cuieté, a casca do coco. Aqui está a mironga, que eles chamam. Vendo o Candomblé, utilizamos. Para tomar o banho também, fazemos o nosso banho de agô, que é a utilização das folhas, das ervas. Tomamos o nosso banho com o cuieté, jogamos ele do ori para baixo, de fogo a bolso. Outros banhos aí dependem. Então, quer dizer, que coisa simples faz a nossa religião. Nós, quando eu falo Candomblé, estou falando de Umbanda também, que a Umbanda tem seus artes físicos com as ervas, com toda essa grandiosidade que os negros têm toda a vida. Entendeu? Que o Candomblé é a origem, o Candomblé é a origem até da Umbanda. Porque a Umbanda o que é? É uma parte traduzida do Candomblé para a língua brasileira. Que aproveitou o quê? Espíritos dos caboclos brasileiros, que são os caboclos da Amazônia, caboclos dos interiores do Mato Grosso e assim vai. Entendeu? Então, quer dizer que a Umbanda pega a mãe Oxum e faz toda aquela oferenda, tudo muito lindo. O Candomblé tem todas as qualidades de Oxum, que não é uma só. São várias Oxum. Então, o Candomblé é o berço. O Candomblé tem a cultura inteirinha como ela é. Nós cultuamos todos os orixás como eles são. Todos. Não somente aquele nome de um orixá. Entendeu? Uma coisa mais grandiosa, mais adentro da coisa. Por exemplo, na minha casa de santo, o Iaô tem que passar por aquilo ali. Raspar para não ter beleza na hora, para ter a humildade total de querer perder as coisas mais vaidosas que é o cabelo. Claro, tem muita gente que já vem por natureza, já é feito igual. Mas a pessoa que chega a perder, por exemplo, principalmente mulher. A mulher chega lá em casa e fala assim, meu pai, como aconteceu lá uns dias atrás, que eu não vou dizer nomes. Ai, meu pai, ele paga até tanto. Mas dá para liberar essa parte de um não? Tem que raspar, catular e pintar. Porque a minha religião é pura. É como era antigamente. Eu falei muito rápido e vou explicar. Raspar ou raspar? Tá. Catular, a catular são os cortes que a gente faz. Nós passamos, nós temos sete cortes com uma cruz em cima. Aqui, aqui, no peito, nas costas e nos pés. Entendeu? E depois de sete anos de santo, quando a gente recebe o Deká, debaixo da língua. Então, são nomes que a gente vem fazendo desde aquele primeiro negro que trouxe. Quando a mulher preserva igualmente, igualzinho. Obrigado. Obrigado. Obrigada.